E aí, censuradas! Eu sou a Vicky Pecchini, e hoje eu vim dar umas dicas pra vocês sobre séries portuguesas com personagens lésbicas. A primeira série que eu vou falar pra vocês se chama Aqui Tão Longe. Ela foi exibida em horário nobre em 2016 e tem bastante protagonismo feminino. Ela pretende mostrar o Portugal de hoje com a crise social, econômica e de valores, e como esse panorama afeta as relações humanas. Sua trama é sobre a ideia de distância, tanto entre pessoas por questão da migração, como entre segurança e terrorismo, entre segurança e aventura, entre o que queremos e o que conseguimos de fato ter. Nos episódios finais, a personagem Julia conhece a Helena, que é uma mulher sofisticada que começa a se insinuar pra ela. Porém, nesse momento, ela se acha hétero, então ela fica sem graça e não sabe como reagir a isso. Mas logo elas acabam se envolvendo e Julia tem sua primeira experiência lésbica. Só que pra acabar com toda a felicidade, elas são pegas no flagra pela manhã. Ela conta com 32 episódios que estão divididos em duas temporadas. Agora eu vou falar sobre uma série que, na verdade, é uma adaptação de uma novela chilena. E ela tá pra ser lançada desde 2014, gente. Mas ocorreram vários problemas e acabou que ela vai ser lançada em 2018. Isso agora, no dia 6 de julho. E vai se passar de sexta a domingo, sempre à noite. Com a promessa de ser uma revolução na ficção nacional. Onde tá a Elisa? Conta a história de uma família que é abalada por uma grande perda e acaba tendo a sua vida virada ao avesso. A jovem Elisa tem 17 anos e é uma jovem inteligente, querida e trabalhadora. Mas depois que ela desaparece, seus pais começam a descobrir um mundo secreto, revelando um outro lado dela que eles não conheciam. Mas agora nós chegamos na parte que realmente interessa a vocês. A Alexandra é uma arquiteta livre e descontraída que se apaixona pela Olivia. E esse casal promete cenas muito quentes. Pra finalizar, eu quero apresentar pra vocês Lua Vermelha. Que eu achei uma mistura de Harry Potter, com Crepúsculo, com Vampire Diaries. Ela é uma série juvenil do gênero fantasia que foi ao ar de 2010 a 2012 e depois voltou à TV em 2016. Sua história gira em torno dos amores e desamores dos estudantes de uma escola em Sintra. Que convivem com o fenômeno dos vampiros. Vai rolar aquela famosa hierarquia em que os alunos têm que ser divididos em grupos pra saber quem pertence a cada mundo. E eles serão divididos entre equipes de rugby, o clube das virgens, os nerds e a equipe de ginástica. E esse falado que eles estudam é uma instituição muito rigorosa que tem a fama de formar alunos em situação crítica. Ou sejam, aqueles que ninguém quer, que são problemáticos, os órfãos, os sobredatados. Enfim, todo mundo que não se encaixa em uma escola regular. E os alunos são obrigados a passar todos os dias na escola, só podendo ir pra casa nos fins de semana e férias. E olhe lá, porque alguns alunos que têm problemas familiares ou notas baixas têm que ficar lá mesmo nas férias. E o local é todo rodeado por uma densa floresta que guarda histórias misteriosas e também separa a escola do mundo exterior. O plot lésbico surge quando Luísa começa a desconfiar que gosta de meninas. Após sofrer um desgosto amoroso da sua amiga Rita, que a rejeita, Luísa conhece Margarida, que é um estudante de outra escola, que estava participando de um jogo contra a escola da Luísa. E imediatamente elas se entram em uma paixão muito grande uma pela outra e vão viver esse romance, só que tendo que lidar com o preconceito da escola e da família. Bom, essas foram as minhas dicas de hoje. Então se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos que eu vou trazer pra vocês. Se inscreve também no meu outro canal, que é o Vick Fequini Atriz. E se puder, me segue aqui nos Instagrams que vão estar na tela, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã.